E a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação de combate a uma associação criminosa especializada em fraudar o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em residências e comércio em Passos e São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. Foram apreendidos documentos e computadores. As investigações iniciaram há cerca de seis meses após denúncia da Caixa Econômica Federal que constatou que a fraude era realizada a partir de requerimentos com documentos fraudulentos. Os valores envolvidos no esquema criminoso ainda estão sob análise da Polícia Federal. Bem, os responsáveis poderão responder judicialmente pela prática de estelionato e uso de documento falso, cujas penas totais somam 11 anos além de multa. O DPVAT é o seguro anual pago obrigatoriamente por todos os motoristas no Brasil. Qualquer pessoa que sofra lesões em um acidente de trânsito tem direito à indenização, inclusive pedestres.